Papa Francisco recebe ligação telefônica do presidente do Irã. O líder iraniano, Hebraim, solicitou conversar por apreciar os apelos por um cessar-fogo na região de Gaza feita pelo pontífice. O diretor da sala de imprensa, Mateu Bruni, foi quem confirmou a realização do telefonema, a pedido do líder iraniano. O site da presidência iraniana informou que Hebraim apreciou os apelos do pontífice para um cessar-fogo em Gaza, que foram repetidos após a oração do Ângelus deste domingo, em que o Papa Francisco disse Continuo pensando na grave situação na Palestina e em Israel, onde tantas pessoas perderam a vida. Peço-lhes que parem, em nome de Deus, cessar-fogo. Espero que todos os caminhos sejam percorridos para evitar absolutamente uma ampliação do conflito, que os feridos possam ser socorridos e a ajuda chegue à população de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. Além desta, o Papa Francisco já teve ligações telefônicas com o presidente da Palestina, na sexta-feira, dia 3, com o presidente da Turquia, no dia 26 de outubro, e com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no dia 22 do último mês. Papa Francisco também fez um novo apelo pela libertação dos reféns, que ainda estão sendo mantidos nesta situação, especialmente as crianças. Dentre eles, também há muitas crianças, que elas voltem para suas famílias. Sim, pensemos nas crianças, em todas as crianças envolvidas nesta guerra, assim como na Ucrânia e em todos os outros conflitos. Isso está matando o futuro delas. Rezemos para que se tenha força de dizer basta, pediu o Papa Francisco. Na sequência, o Papa expressou sua proximidade à população do Nepal, que sofreu um terremoto na sexta-feira, dia 3, aos refugiados afegãos, que foram forçados a deixar o Paquistão, na última semana, e agora já não sabem para onde ir. E as vítimas das temperaturas e enchentes na Itália e em outros países. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo, curta e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe, salve Maria e viva Cristo Rei.